Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem você fala é o Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. A gente está com um pequeno sorteiozinho aí, maroto, maroto. Assim que a gente chegar a 600 inscritos, tem sorteio de contazinha bolada para vocês. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e dá aquela moral para a gente, ok? Bom, vamos começar aqui com o nosso Projeto Sacerdote, parte 2, ok? Parte 2. Bom, olha só, o que eu fiz enquanto isso, que vocês não estavam aqui, vamos só tramando. Não, na verdade, eu estava o pano para pegar o Le 25 para a gente poder estar usando a nossa asinha, sacou? E a asinha é importante. Enquanto isso, também já abri aqui, eu guardei algumas coisas no baú, que é importante, já que eu estou ali fazendo aquele sacrifício todo da fase 1, já que eu poderia muito bem colocar tudo no baú. Eu sou um animal, tá? Vocês poderiam ter feito, vocês podem fazer isso também. Eu não fiz porque eu sou idiota. Então, eu guardei algumas coisas no baú e agora eu estou aqui abrindo o sistema de presente, já que a gente ganhou uma quantidade infame aqui, mas é uma quantidade que nos ajudará muito, ok? Até a recompensa de 200k, é claro. E a gente, lembrando que a gente tem que gastar 150k nessa semana aqui, a gente vai gastar ela de formas efetivas, bem efetivas. Mas, para isso acontecer, a gente vai estar dando uma upada aqui no que dá para upar de melhor coisa que tem no momento. Ficou confuso? Ficou. Teve algum sentido? Nenhum, mas vamos lá. 3.000, chegamos aqui, o próximo é 4.500. Pronto, foi. Não ordenado aqui. Olha, já temos 22k agora. Estamos começando a ficar blindinho. Blindinho. Eu não tenho gold ainda, complicado. Essa vida de não ter gold, mas não tem problema. Vamos lá para a clareira. O que eu fiz aqui nas minhas habilidades aqui? Eu não sei se está certo, tá? Eu tinha botado um ponto aqui de cura, né? Para a gente ter uma curinha básica. E botei 5 pontos aqui em maestria da maldição. E 5 pontos aqui em fraqueza, tá? Eu nem sei se isso é correto, mas vamos seguir o bond. Agora que a gente já pegou, tem espaço, né? Vamos aqui abrir o nosso pacote de 500. Aqui, pá. Vamos ver o que mais temos aqui. Outro pacote de 500. São de coisa. Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui para mim abrir. Aqui é o estreco do level 20. Vamos ver quem vem no pacote de frio. Veio 250 asas. Vou abrir isso aqui? Não. Não vou abrir, não. Vamos juntar aqui. Arroba de evolução. Habilidade de mestre. Vamos usar, é claro. Mas é claro. Aqui. Pronto. Agora a gente tem mais algumas habilidades. Mais 5 pontos aqui para a gente distribuir depois. Bom, pegamos aqui a Lorelai, já que a gente é feminino. Agora nós também somos Lorelai. Temos aqui alguns pacotão da sorte. Vou abrir, só porque eu sou desses. Caveira. Logo de cash. Temos aqui alguns Magway. Temos aqui cupom de troca de 500. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Temos aqui ticket de primeira recarga. Bugou mesmo receber pacote de primeira recarga. Que sacanagem. Vamos pegar isso aqui. E tem o pacote aqui. Super pacotão. Tem espaço? Acho que não tem espaço não. Tributo ao patrono. Deixa eu ver se eu tenho espaço. Agora temos uma bolsa de ouro. Uma bolsa de ouro é uma bolsa de ouro. Não precisa abrir isso aqui. Não dá não. Vamos organizar isso aqui. Vamos organizar essa bagaça. Deixa eu ver o que mais temos. Dá para usar o super título? Já temos um pouco mais de espaço. Palma profunda. Aqui o de cash. Doideira. Bugou mesmo. Agora fala que eu preciso ter um espaço na montaria. Estabuleta. Calma. Olha, mano. Que bagulho doido. Bugou. Sacanagem isso, cuzão. Eu já peguei já. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. 60. Gaste e ganho tem quanto? 200. Então. Certito. Agora que a gente fez isso. Vamos. Aqui na Carleia. Simula acumula. Aqui. 2. 5. 10. Opa. Inventário. Se alguém aqui. Fala com esse maluco aqui. Ei. Vende. Expansão. Expansão. Não. Acho que não é assim. Expansão. De inventário. Montaria. Vamos evoluir essa bagaça. Pronto. Foi. 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 Pronto. Só até aqui. Isso aqui eu não vou usar. Isso aqui a gente joga pra cá. Fecha aqui. Joga isso aqui pra cá. Isso aqui pra cá. Isso aqui pra cá. Eu vou jogar isso aqui fora. Isso aqui é lixo. Ai ai. Mundo. Deixa eu ver o que dá pra fazer mais aqui. Deixa eu ver o que dá pra fazer mais aqui. O carinha chegou aqui. Vamos inventar. Porque como eu só levo 25. Eu não posso dar troca nele. Mas se ele abrir loja. Eu consigo comprar da loja dele. Sacou? Eu não preciso de muitos não. Bom. Eu acho né. O cara é legal. Cadê o maluco aqui? Valeu meu mano. Obrigadão. Salvou a pátria. Sobrou 4. Sobrou 18. Sobrou 18. Valeu mano. Quando você casar a mulher é sua. Pronto. Agora aqui a gente tem espaço. Isso aqui é o que? Pacote especial de halônia. Vai você pra lá. Vai você pra lá. Deixa eu ver o que mais temos. Não. Pacotão da sorte. Agora dá pra abrir. Ah. Abrimos. Veio cupom. Cupomzinho. Cupomzinho. Uma porrada aí. Se a caixa é surpresa. Mais bolsinha de ouro. Tem uma porção de asa agora. Saquei. 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 Chave secreta. E chave gama 1. Interessante. Tem mais dessa bodega aqui. É vinculado. Vinculado é bom guardar. E ó. Tem mais um trajezinho aqui. Ó. Tentando abrir o guarda roupa. Que já tá aberto. Ah. Tá. Vamos lá. Agora que vem aqui. Deixa eu fechar essa aqui. 100. Isso. 200. 300. 500. Só até aqui, né? Já querendo mudar alguma coisa? Aqui fala que eu preciso ter espaço vazio. Mas eu acho que não. Não é bem isso, não. Tá. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Vamos pegar mais o inventário. Abrir isso aqui. Algumas life de alma. Pacote relicário. Som de caixa de batalha de gama. Espera aí, gente. Só um minuto. Bom, voltando aqui. Estou abrindo caixinhas aqui. Abrindo as habilidades que eu ganhei. Uma opção de coisa aqui. Pronto. Temos mais um pouco aqui de super título. Pronto. Pronto. Vamos. Deixa eu ver. Alguns pacotes aqui que eu não sei o que é. Ação de montaria. Pico seu superior. E alma unida. Legal. Olha quanta coisa. Hum. Tudo que eu vou usar agora ou não. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Ah, tá. Uma coisa importante que eu acabei esquecendo de pegar. Pontos. Desce aqui até o último. E pegar a arma de Sárcer. Esse aqui é de mago. Ladino. Domador. Aqui, ó. Sacerdote. Comprar. Pronto. Agora sim a gente está blindation. Feito isso. Outra coisa importante eu venho aqui em desconto. Hum. Cadê? Pacote da relíquia. Comprar. Pronto. Feito isso. Deixa eu ver aqui. Pacote da relíquia. Olha, rapaz. Estamos com 255. De onde saiu esse dinheiro, mano? Que orgulho doido. Hum. A opção de coisa aqui. Vou abrir isso aqui. Deixa eu tirar isso daqui aqui. Vou tirar isso daqui daqui, ó. Hum. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Vou botar pra cá aqui. Vamos lá. Abrir isso aqui. Já que a gente está aqui no presente. Tá, vamos lá. Acabar de pôr. Já que a gente ganhou uma porção aqui. Vamos pegar isso aqui, né? Pá. De repente a gente pega uma quantidade maneira. Vamos ver. Eu tô achando que a gente vai conseguir pegar 10 mil. 10 mil a gente pega. Olha nos títulos aqui marotos. O cara sem medo de tomar ban Vendo essa CC Sem medo de tomar ban Porque a CC dele já não é lá essas coisas Olha que nada rapaz, traje da amizade Esse aqui não tem medo de perder a conta não Eu tenho medo de perder um traje da amizade tão bonitinho Acho que eu me enganei Acho que vai passar de 10 mil Os caras trocando asa divina em asa heróica Quer dizer que eu vou me ferrar a poupar asa Olha só Os caras matando devem estar como divina pelo ladrão Um Pronto, dez mil, dez mil, dez mil. Tô gravando, pô, gosta de falar comigo no WhatsApp, Deus é Pai. Esquece um pouco. Eu, hein? Parece que nasceu grudado comigo. Doze mil, ó. Quanto que é agora? Quatorze mil? Não sei não, hein? Será que a gente chega? Chega. Chega quatorze mil, sim, bô. Vamos ficar blindão. Hum, quase lá. Quatorze mil é garantido. Dezoito mil, acho que não. Já passou de dez, eu pensei que ia ser só dez mil. Hum, foi coisa paradedel. Paradedel. Ó, quatorze mil. Vai chegar a quinze mil, pelo jeito. Tirar aqui. Quinze mil, quinze milão. Quinze milão, pronto. Quinze milão. Ficamos com setenta e quatro card de ataque. Tamo blindation? Tamo pro level 25? Tamo blindation pra caramba, rapaz. Hum, vai achando, cuzão. Não, acho que tá de bobs. Tá de bobs não, rapaz. Deixa eu ver aqui o que mais temos pra fazer. Aqui, mas acho que não. Acho que meio que a gente finalizou. Olô, 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 olô. Deixa eu ver. Isso aqui é o quê? É. Finalizamos. Não, finalizou não, porque tem uns negócios aqui pra abrir, ó. Tem esses tickets aqui. Deixa eu abrir aqui. Só peio. Vamos lá. Vou botar pra cá pra gente ver aqui. O que seria interessante pra gente aqui? Mais uma Pandora, óbvio. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Três desse aqui, eu preciso de já ter um. Preciso de mais três, é. Três desse aqui também seria legal. Deixa eu ver o que mais. Ó, uma pedra dessa aqui também seria muito boa. É, vamos gastar. Vamos ver o que acontece. A gente tem cinco, né? Seis. Então, seis, de repente, se pá, é legal. Tá ruim, não. Já tem a opção mesmo? Ai, ai. Que bonitão, hein? Ó, cinco K de cash. Cinco K de cash. Vamos lá. Eita, 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 eita. Ó, tá ruim, não? Tá ruim, não? Tá bom? Para caramba. Caramba, caramba, cara. Cara, ô. Temos ainda quantos? Ó, um munido. Hum, pusão. Vai achando que não a gente tá de brinks. Tá não, ó. Tem mais dois ainda. Pô, isso aqui seria muito bom se viesse. Ração de montaria. Seria a mech. Hum. Mas, ó, um munido. Ó, um munido é a vida. Então, ó, um munido é a blindation. Ó, veio. Ração de montaria. Agora nós tá blindão. Pensando na felicidade do menino. Foi muito proveitoso. Muito proveitoso. Ok. Bom, gente, acho que é isso. Por enquanto, por enquanto é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Desculpa essa barulhada que tá aí fora, mas fazer o que acontece. Se inscrevam no canal, é muito importante. Dê aquele like. E lembrando que chegando a 600 inscritos, tem sorteios em conta. Voltamos lá com força total. Valeu, galerinha. Partiu. Fui. assistsal da na cidade. jackal da na cidade. escr lange. É claro.